Hoje é sexta, está frio com um caralho, eu vim apanhar um pouquinho mais de sol. Pode deixar de fácil apanhar um cadiado só com uma mão. No primeiro vídeo eu não sei que tema pode-se falar, mas vou falar porque é que eu creio o canal, que é óbvio, apetecia-me tipo what the fuck. E quando está a falar assim para uma câmera é difícil manter assim o olhar, porque eu tenho sempre um problema porque eu estou aqui na rua. Eu tenho medo que venha um pedófilo por trás e me foda. Eu ainda não sei muito para que eu me fazer vlog, eu só comecei a fazer vlog porque eu estava sempre a ver vídeos do Casey News, esquece o nome, foda-se. Está aqui o canal, está aqui. E realmente é só isso. Eu não tenho nenhum tema específico que eu queira falar. Isto é tipo um vídeo de boas-vindas, não sei. Ah, posso dizer-vos uma coisa. Se calhar vai ter vídeos de Pokémon GO. Não sei porquê, mas também com vocês foi assim que do nada é possível jogar isto. No Youtube, passando um vídeo. Depois provavelmente vai ter vídeos extras. Provavelmente também lives, não sei. E praticamente é só isso. Eu quero ter a certeza que não está ninguém por perto para acabar o vídeo. Yeah. Não vou acabar ainda o vídeo, mas... Vou acabar por exemplo esta parte, que é a parte que eu estou a falar de coisas que vocês não queiram saber porque... Há milhões de youtubers igual a mim e está a ver uma gaja. Acho que ainda dá para falar que ela está tipo a 100 metros de distância. Pronto, quando ela chegar mais perto eu calmo. Então é isso. Ah. E vocês podem... Eu praticamente vou fazer vídeos tipo, pronto Casey News, é praticamente o que eu faço. Gravar, estar a andar na estrada, sei lá, depois ouvir qualquer coisa que está acontecendo no mundo, falar sobre isso e praticamente... Yeah. E eu não escrevo roteiro, por isso às vezes posso repetir-me várias vezes. Só para avisar. A velha está aqui. Eu não falo abaixo. Ok, desligo. Vou fingir que estou no telefone. Pronto, já se pôs ao fresco. Está puta. É velho estranho. Hum... Eu também tenho isso. Eu... Mas é melhor... Então se vocês me seguem ainda podem apanhar cancro nos olhos ou qualquer uma dose. E... Yeah. E não falta fazer... Eu nem sei como é que vou fazer os seditos, mas... Oh, colteiro do fundo. Não. Aqui na rua. Com... Deixa eu ver quantos graus está. Se com 7 graus... Por isso... É fudido. É muito fudido. Dá-me frio como caralho ir ao outro casal. Foda. Mas é igual. E prontos. Eu ainda agora vou fazer uma pausinha. Vou andar mais um pouco de bicicleta. E quando eu encontrar algum sentido interessante para eu gravar, eu volto a gravar. Enquanto isso... Yeah. Até daqui a pouco. Eu tenho menos ou três horas aqui. Assoprindo. Em um pouco dificuldade. Música Praticamente é isto Não preciso mais gravar Até fui buscar o skate E subscrevam E se este vídeo agora chegar até aos 5 likes Eu faço outro Se não chegar eu recomendo, eu continuo com os gameplays Entendido? Espero que tenham gostado, compartilhem e subscrevam E I'm not gay Música 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 Tchau.